Pronto! Boa tarde a todos! Estamos começando mais um joguinho aqui, para vivermos... Então vamos lá, vamos lá... É um jogo... Brigadeiro do começo... Só para nós vermos... Escolher... Vamos escolher quem nós vamos escolher... O hominho, a mulher, o hominho... Tudo careca... O homem de hominho... Não pode mudar... A cruz... O hominho... O hominho... O hominho... Obrigado. 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 Eles não creem. Eles não têm fé. Mas e os parentes? Oxi. Acho que o cara estava... A estátua do cara. A situação. Joseph City. Não dá pra mexer com esse homem. Já veremos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que... Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Bem... Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph City vai aprender. Rath? Ligue para a central. Entendido. White Horse para a central. Câmbio. Pode voar. Próximos ao complexo, Nessie. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de não estar aí. Se vocês se meteram em algum lugar, morrissem. Câmbio. Certo, Câmbio. Teria sido melhor trazer a Nessie com a gente em vez do Novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Câmbio. Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes? Estão procurando briga. Perduor. É com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai meu deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Prats, entendido. Central, ainda está aí? Central, ainda está aí? Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Central, ainda está aí por você. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Usem as armas de escondas e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta. Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá. Vixi, agora vai começar. A coisa vai ficar feia. Deixa eu ver o negócio aqui. Papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos lá. Não sei, vou ficar junto. Ixi, tio. É louco, velho. Esse delegado tá fazendo caca. É de brincadeira, hein, tiozinho? É de brincadeira. É de brincadeira. Você está prestes a tirar a notícia. O que é que esse cara tem na cabeça? Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua reprovação nos machuquem mais. É de brincadeira. É de brincadeira. É de brincadeira. Eles vieram ir pra longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. O que é? o tamanho da televisão lá ae o sobra pra mim valeu é senhora desculpe o mundo Não vai ficar bom isso ai não Ah, eu que tenho que levar Sobra tudo pra mim Ai, mas é brincadeira Conduz o líder até o ligado Eita, velho A mulher já falou que não vai levar Oh, vocês vai pra frente e vai deixando eu pra trás mesmo? Ah Ai, eu que cedo Ah, empurrou Ai, meus Os caras metem bala Sobrar pra quem aí? Você acha que eu vou parar aqui, velho? Ai, tijolado na cabeça do cara Oxi, gente Falei, ó Isso, eu nem cingou, né Puxa Ai, que o helicóptero não sobe? Ai, que o helicóptero não sobe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa aqui, de boa Nossa aqui, de boa Nossa aqui, de boa Nossa aqui, de boa Ah, o cara tá lá fora Tomando barra aí Ah lá Vixi Deixa eu me recuperar Agora tem que ressuscitar ele Aí, mas eu te falo Então agora você levanta daí, viu Aí, o que você fez acontecer Vagabundo O cara fica lá, mano No meio de todo mundo Vai morrer aí, calma Pipocada Ó, ó Sapadeia, filha Vixi, quem atirou em mim? Vai tá ele aí de novo Com o peito aberto aí Ó o cara aqui, ó Vai morrer, cara Tem que ir lá e socorrer de novo Vai, levanta Levanta e anda Vai daí, ô Aí, ó Oxi, deixa eu me recuperar aqui Vixi, com uma tiro de revolvinho Tem que achar uma munição aqui, mano Não entra aqui por trás Entra Ah, vai morrer lá na casa Tá trancada essa porta Já tá ele morrendo de novo Vem atrás de mim E aí, de novo Tá complicado Quanto tempo, pai Que eu não jogo jogo de tiro Vixi, ó O cara não tô no carro Ei, pera, bi Você ia deixar eu pra trás? Vai, xa Me aparelhou Inclinar pra fora Vixi, me tranca, véi Ó Vixi Pera aí, ô Vixi Esses bichinhos aqui Vai na frente aí, ô Vai na frente E agora? O que que nós faz? O que que nós faz? Vixi, mané Passa por cima Quanto? Cê vai? Cê vai? Oi Cê ade Dinamite? Pera aí, tá Cadê? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Bota pra dentro Aí, se... Aí, ó O que que houve? O carro explodiu? Parou na frente do outro É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Aí, ó É, então Tá parecendo um zumbi Pensa não Não Eles bloquearam as estradas Vixi E ela vira Bixa É brincadeira R Certo É brincadeira Pensa Ó Com E Pera, deixa eu me recuperar que eu tô agora morrendo aqui. Dinamite? Pera, deixa eu pegar aqui dinamite. Deixa eu botar pra dentro. Ah, eu morri de novo. Uuuuh, aí sim, véi. Ó, cadê o avião? Vai vir um avião. Ó, ó, aqui que eu explodi aquele carro ali, ó. Ele parou em cima de mim. Ó, bacura. Recupera. Tô quase morrendo, mano. Ela não dá energia. Ixi. Acabou minha vida, lá. Não vai dar tempo de chegar, né? De novo, acabou minha vida. De novo, acabou minha vida. Chora, largada. Chora, largada. Ah, de novo, ó. Fugiu, deixou pra trás, ó. Nem pra ajudar eu sair do carro, véi. Não? Chora, quietinho, quietinho. Tô. 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 Ei. Tô. Ei. Tô. 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 E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você tem início. Ah, eu? Tudo é eu, rapaz, nesse fijol. O mais ensado a se fazer seria entregar a você. Não. Não, passa isso. Não. Porra. Valeu. Obrigado. Sim. Beleza. Vamos cantar. Deixa eu voltar nessa situação. Me lembre, espera, mude roupa, caribers lupa, caribers lupa, roupa lupa, ó, ó, cai, olha eu, olha eu, olha minha cara, o neguinho, outro, outro, japonês, ó, o do louco, caninha de moreninha, ó, esse é coreano, aí, continua com esse mesmo, continua com esse mesmo, volta, e não, corte de cabelo, ó, vira homem aí, homem não vira, aí ó, corte de cabelo, ó, o pé do cabelo, ó, 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 para daí, bicho, ó, 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 chulgado, ó, homem um pum, pula um carequinha, 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 carequinha cabelinho meio puxado de lado esse aqui puxado de lado mas meio vermelho esse aqui loiro é o mesmo cabelo, só muda a cor ó não, meu nome é não, meu nome é vai, carequinha vai, carequinha não, carequinha não vou pôr o cabelo nele pôr esse aqui mesmo a roupa o 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